Vamos ver, vamos começar a estudar as funções circulares, as funções trigonométricas no ciclo trigonométrico. Função seno, função cosseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, são seis. Vamos começar hoje com a função seno. Seno, abrevia para cem com si, aí eu tenho o primeiro ciclo aqui, aí eu vou representar que é zero, pi sobre dois, pi e três pi sobre dois. Isso em grau é zero, noventa, cento e oitenta, duzentos e setenta. Eu estou dividindo o ciclo em quatro partes para ver os quatro quadrantes, para analisar. Então, o seno está no eixo y, então o seno de noventa é um, o seno de duzentos e setenta é menos um. Então, o seno de noventa é um, o seno de pi sobre dois é um. O seno de duzentos e setenta é menos um, está embaixo. O seno de três pi sobre dois é menos um. Então, aqui o seno de noventa é um, seno de noventa é um, seno de zero é zero. Então, lembrando que aqui é conhecido com dois pi, né? Zero é dois pi. O seno de zero é zero. O seno de cento e oitenta é zero. O seno de pi, que pi é cento e oitenta é zero. Eu comparei. Isso aqui não há nenhuma necessidade de se decorar, porque a pessoa pode fazer uma regra de três. Você sabe que pi é cento e oitenta, aí pi sobre dois é x e cruza. Mas tem uma videoaula sobre isso. Exemplo um. Calcule seno de quatrocentos e cinquenta. A gente vai dividir quatrocentos e cinquenta por trezentos e setenta. Trezentos e setenta é uma volta. Aí vai achar. Noventa mais uma vez trezentos e setenta. Significa que seno de quatrocentos e cinquenta é igual a seno de noventa. Seno de noventa é um. Então, seno de quatrocentos e cinquenta graus é um. Calcular o seno de dezenove pi sobre três. A gente faz a mesma coisa. Acha a determinação positiva. Dezenove pi sobre três divide por dois pi. Corta o pi com pi. Treverdo é seis. Dezenove pi sobre seis. Acho o múltiplo de seis mais próximo de dezenove é dezoito. Dezoito para dezenove falta um. Aqui eu vou multiplicar. Vai cortar dois com seis. Vai ficar pi sobre três. Pi sobre três. Dezoito para seis dá três. Então, três voltam. É congruente a esse ângulo. Dezenove pi sobre três é congruente a pi sobre três e dá três voltas no ciclo. Então, vamos lá. Seno de dezenove sobre três é igual a seno de pi sobre três. Pi sobre três é o mesmo que sessenta. Se você botar cento e oitenta aqui e dividir por três é sessenta. Ou fazer uma regra de três, como acabei de dizer. Pi está para cento e oitenta. Pi sobre três está para x. Seno de sessenta é a raiz de três sobre dois. Determine o valor de seno de novecentos. Pega o novecentos, divido por três e sessenta, dá dois vezes setecentos e vinte, sobe a cento e oitenta. Então, novecentos é igual a cento e oitenta, mais dois vezes trezentos e sessenta. Significa, o seno de novecentos grau é igual a seno de cento e oitenta. O seno de cento e oitenta, a gente viu no começo da aula, o seno de cento e oitenta é zero. O seno de cento e oitenta é zero. Voltando, seno de cento e oitenta é zero. Então, o seno de novecentos também é zero. Seno de mil seiscentos e vinte. Pega mil seiscentos e vinte, divide por treze e sessenta. Dá quatro. Quatro vezes nada, nada. Quatro vezes seis vinte e quatro para treinta e dois, oito, né? Bom, três. Quatro vezes seis vinte e quatro para treinta e dois, oito, né? A mesma coisa, ó. Seno de mil seiscentos e vinte é igual ao seno de cento e oitenta, que é igual a zero. Seno de menos novecentos. Então, novecentos eu já fiz. Novecentos por trezentos e sessenta. Dá dois, que é setecentos e vinte e salva cento e oitenta. Menos novecentos é igual a menos cento e oitenta, mais duas vezes menos trezentos e sessenta. Muda o sentido. Só que para eu achar a determinação positiva de menos cento e oitenta, eu vou subir e trair trezentos e sessenta. Vai dar a mesma coisa. Então, menos cento e oitenta é igual a B menos trezentos e sessenta, né? B vai ser trezentos e sessenta menos cento e oitenta. B vai dar cento e oitenta. Então, o cento e o menos cento e oitenta dá o mesmo resultado. Aí eu fico que o seno de menos novecentos é igual ao seno de setecentos. setecentos e oitenta e oitenta. Se aqui é igual a zero. Setecentos e sessenta e cinco. Setecentos e sessenta e cinco. Divido por trezentos e sessenta. Dá dois, que dá setecentos e vinte. Sola quarenta e cinco. Então, o seno de setecentos e sessenta e cinco é igual ao seno de quarenta e cinco. Seno de quarenta e cinco é raiz de dois sobre dois. Seno de menos dois mil e cento e trinta. Vamos lá. Primeiro, dois mil e cento e trinta. Divide por trezentos e sessenta. Cinco vezes seis, trinta. Cinco vezes seis, quinze, três, dezoito. Cinco é pouco. Cinco vezes seis, treinta e seis. Dá três, dezoito, três, vinte e um. Seis é muito, é cinco mesmo. Cinco vezes nada, nada. Cinco vezes seis, trinta. Cinco vezes seis, trinta e três, três, salva três. Quinze, três, dezoito. Cinco vezes seis, quinta e dezoito. Dezoito para vinte e um, três, né? Então, eu tenho que o seno de dois mil e cento e trinta é igual ao seno de trezentos e trinta. O seno de trezentos e trinta, mais adiante a gente vai ver a questão do sinal. É a mesma coisa que o seno de trinta, que é o que falta para trezentos e sessenta. Trinta, aí vai dar um meio, menos um meio, porque no quadrante que ele está, ele é negativo. O seno, porque o seno, o seno é negativo no primeiro e no segundo, é positivo no primeiro e no segundo, é positivo no primeiro e no segundo, negativo no terceiro e quarto. Então, é o que falta para trezentos e sessenta e trinta. Ele está no quarto quadrante. Seno de seis pi. Seis pi, não dá para fazer de cabeça. É três vezes dois pi, né? Então, é igual ao seno de zero. Quanto é o seno de zero? Seno de zero é zero. Seno de onze pi. Eu vou fazer onze pi dividido por dois pi, né? Dá onze sobre dois. Onze sobre dois é o quê? Dez sobre dois, mais um sobre dois, vezes dois pi. Multiplicando aqui, dois pi sobre dois é pi. Então, pi mais dez sobre dois é cinco. Cinco vezes dois pi. Então, o seno de onze pi é igual ao seno de pi. Seno de pi, pi é quanto? Cento e oitenta. O seno de cento e oitenta é zero. Seno de sete pi sobre dois. Sete pi sobre dois, vezes um sobre dois pi. Vai ficar sete sobre quatro, né? Sete sobre quatro é quatro sobre quatro, mais três sobre quatro, vezes dois pi. Aqui dá um, né? Estou aqui multiplicando, vai ficar seis pi sobre quatro, que dá três pi sobre dois, mais um, vezes dois pi. Então, o seno de sete pi sobre dois é o mesmo seno de três pi sobre dois. Três pi sobre dois, então vou botar aqui. Seno de sete pi sobre dois é igual ao seno de três pi sobre dois, que é o seno de duzententa menos um. Seno de vinte e cinco pi sobre seis. Vinte e cinco pi sobre seis, vezes um sobre dois pi. Corto o pi com pi. Vinte e cinco sobre doze. Vinte e cinco sobre doze é vinte e quatro sobre doze, mais um sobre doze, vezes dois pi, né? Vezes dois pi. Aqui eu faço, ó, multiplicando aqui, vai dois pi sobre doze, que é pi sobre seis, mais vinte e quatro por doze dá dois. Então, é dois vezes dois pi. Então, é o pi, a primeira determinação positiva. Logo, seno de vinte e cinco pi sobre seis é igual ao seno de pi sobre seis. Pi sobre seis é seno de trinta. No meio. Não souber aqui, faz a regra de três, né? Bota pi, assim, ó. Pi está para cento e oitenta graus. Pi sobre seis está para x. Quando você cruzar aqui, você vai achar x vezes pi é igual a cento e oitenta vezes pi sobre seis, né? Ele cortou aqui, cortou aqui. Aí, x é igual a cento e oitenta por seis dá trinta. Não precisa decorar. Saber como achar, né? Agora, vamos para o... Vamos parar por aqui.